Música Então Ricardo, aqui vamos apresentar para você, entre os nossos seletos convidados, o nosso querido veterano, D'Álvaro José de Oliveira. Ele é o presidente. Prazer. Prazer. Bem com o senhor. É verdade que o senhor foi náufrago duas vezes? É verdade e eu tenho documentos que dizem isso, não sou eu que digo de... De boca, não. Tenho documentos da presidência da república, tudo isso. Eu sou náufrago do Itajiba e do Arará. Que foram atacados pelos submarinos alemães, é isso? É. O Arquete e esse. Em que região do Brasil que o senhor aconteceu esses ataques? Nas costas da Bahia, na altura da ilha de Sinharé. E o senhor já era militar? Eu era, naquele tempo, era soldado, convocado. Eu era estudante e fui convocado para receber o exército brasileiro. Você tinha quantos anos? Eu, naquela época, estava com 22 anos. Eu fui à guerra para vingar a morte de meus colegas. Eu vi um colega meu que se chamava Carlos Salamon, do José Bacará, que foi comido... E essas mortes que aconteceram no... No torpedeamento. No torpedeamento dos navios. Ele estava... E ele ia para cima, eu vinha para baixo, ele ia para baixo, até que ele pôde e o tubarão levou ele. E aquilo me deu uma indignação tremenda. Foi por conta disso. Eu vou à guerra, cisga, como foi, para vingar a morte desses meus companheiros, tá? Eu fui à guerra e sou náufrago. Eu não sou fantasia, não. Né? Eu fui e povo... Você está com quantos anos hoje? 91. Nossa, eu estou impressionado, hein? Você foi náufrago duas vezes, foi à guerra. Está com 91 anos, com essa lucidez, com essa vitalidade. E tive um acidente no serviço militar, fiquei dois anos em cima de uma cama semi-paralítica, não andava, tá? Gente, mas olha, Deus gosta do senhor, hein? Ou então eu tenho uma coisa, ele não me detesta, não me quer lá em cima. Ricardo, aqui tenho o prazer de apresentar a você, senhor Juventino, é veterano do Regimento Santar, da Infantaria, lá da Força Expedicionária Brasileira, lá na Vontade. Dá licença aqui. Dá vontade, gente. E aí, senhor Juventino, com quantos anos que o senhor foi para a guerra? Com 20 anos. Saí daqui com 20 anos. 20 anos. O que o senhor fazia na época? Eu era... Antes de embarcar? Isso. Eu era soldado de Infantaria. Mas você já era militar? Já era militar. O que mais marcou o senhor, assim, o que mais foi difícil, né, no combate? No combate, tudo é difícil. Quando você recebe a ordem. Eu vou atacar a copa com a banda. Você já fica pensando. Vou morrer agora. Porque os alemãos eram os homens treinados. Principalmente essas 148 divisões alemãs. Quando a gente falava, os alemãs, os americanos, tremiam. Que eram os homens que não brincavam. Ele não pegava você para prender, pegava para matar. As forças brasileiras renderam a 70ª, 48ª Divisão de Infantaria. Remanescentes da 90ª Divisão Panzer Alemãs. E a Divisão Berzaglieri Italiana. Como é que foi a chegada aqui? A chegada aqui, foi na praça, foi na Avenida Rio Branco, que a prisão estava sendo inaugurada ainda. O Brasil cumprira o seu dever e seus soldados voltariam à pátria, cobertos de glória. Autoridades, familiares e o povo acorreram para o Cais do Porto do Rio de Janeiro para receber os seus heróis. Como é que foi essa emoção? Dá para descrever? A emoção é porque você tem namorada, você tem irmã, você tem mãe, tem pai. A tristeza que dá para a gente. Eu vi o pessoal que está contando que você está morto, você chega. Ai, que felicidade, né? Mas estava tristeza porque você chora, você ri e... Faz 60 e poucos anos. Eu ainda imagino na casa do meu. Pois é, se você emociona até hoje, imagina no dia, né? Aí a cidade para, o pessoal do armazém quer te visitar, outro... Ô, já lá, a gente teve na guerra, a gente teve de hoje. Você não sabe que está conversando com o outro, chega para falar com aquilo. Então, é uma coisa fora de ser. E até hoje, é a pessoa que eu me lembro. Agora, o mais triste é você perder o companheiro lá. Saber que o companheiro foi metralhado lá. O cara não... Seu um rajado de metralhado, nem só... Não dá para gritar, porque a metralhadora, duas vezes, corta o cara pelo meio. Nossa. E isso é muito, é... Isso é uma emoção que você tem que... Eu não gostaria que nunca ninguém tivesse. Eu voltei santo, graças a Deus, não tenho nada. É mesmo, né? Mas tem companheiro que voltou lá, sem perna. Tem gente até hoje, cabeça... Ele está falando com você, daqui a pouco ele te agride. Porque ele ficou com aquilo. E tinha companheiro que já morre. Mas até um período longo, Quando ele via o barulho de avião, ele entrava com o buraco, ele queria entrar. O senhor não ficou com nenhuma sequela? Graças a Deus. Que bom, hein? Graças a Deus, eu estou aqui. Agora, a guerra vale a pena? Se por acaso, nós formos ameaçados por fatores externos, vale a pena. Mas vale muito mais a pena lutarmos pela paz. Deus me enxerga o abone. Você não ganha seu amigo. Você não ganha seu amigo. A CIDADE NO BRASIL